Vem com pode O piquezinho do BTV Na antiga não me queria, não me deu uma atenção Hoje tô chefe, tô bonita e você quer uma condição Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Minha garota se sabe, chegou a sua cor Basta de fazer sucesso na internet, gente Minha mão vinha acabar no seu peru Eu sou pera, moça, mas sempre com força Fiquei à vontade na rua Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escuro E ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Vem com o POD Vem com o POD Vem com o POD Vem com o POD O PEEZZI DO BETV ÉSEVA broken Na antiga não me queria, não me deu uma atenção Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga com a Raul, joga paladrão Joga com a Raul, joga paladrão Minha mão vinha acabar no seu peru Na sua cara moça, mas sempre com força Fiquei à vontade na rua Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fudendo escurinho Ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby